Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Rosane Fernandes, né? Esse é o canal que eu tenho aqui, dicas, receitas, tá? Culinária e algumas coisinhas aí de YouTube aí. Você que tem alguma dúvida, deixa aí embaixo nos comentários. Eu resolvi fazer aqui um bolinho de aipim, tá? Como é que chama a nossa cidade aí? Aqui no Rio de Janeiro é aipim, tá? Tem lugar que é macaxeira, tá? E em outros lugares aí, né? Tem vários nomes aí, né? Mas todo mundo conhece como aipim, macaxeira e aí vai. Depois deixa aí como é que vocês chamam aí. O que eu vou fazer aqui? É um bolo de aipim doce, tá? Porque tem aquele aipim frito, né? Que é com carne, frango, carne seca, né? Esse aqui é aipim doce com coco, tá? Vou usar esse coco ralado aqui. Vou fazer ele pequenininho, nessa forminha aqui, essa forma deve ter uns 16 de diâmetro, tá? Uma forminha pequena. Você pode fazer nas forminhas também, aquelas forminhas descartáveis, né? De alumínio, pra vender, né? Dá um bom dinheirinho, tá? Um bolinho pequenininho assim, ó. Eu vejo os pedaços vendendo aí, no mercado aí, ó. Já tem o quê? Uns 30 centímetros assim, ó. Por 10, 12 reais. Então, dá um dinheirinho aí. Você que tá precisando de um dinheiro aí extra, né? Todo mundo tá precisando hoje em dia. Então, o que eu vou usar aqui? Pra essa forma pequena, você, pra fazer uma receita maior, você dobra a sua receita, tá? Eu vou usar o aipim, tá? O amacaxeira, que tá aqui. Deve ter umas 300 gramas aqui. Cortei pequenininho assim, ó, pra ajudar o liquidificador. Um copinho de leite, ó, 150 ml de leite, 200 ml de açúcar, 2 ovos, tá? 2 ovos, vou colocar uma colher de margarina, coco ralado, tá bom? Muito fácil, tudo aqui dentro. Você não vai mexer, não vai fazer força, não vai fazer nada. Então, vou botar o liquidificador aqui mais próximo. Vamos jogar tudo aqui dentro, tá? Ó, os dois ovos, ó. Um, dois. Dois ovos. A colher de margarina, tá? A colher de sopa. Cheinha, tá vendo? Vou colocar uma. Se você for fazer maior, você duplica, triplica, tá bom? Um copo de açúcar, tá? Esse copinho aqui é de 200 ml, tá? Se você quiser colocar mais doce, você põe mais doce. Se for fazer dobrar, mais um copo. E um copinho de leite, tá? Esse copinho aqui, ó, de tomar café, ó, 150 ml de leite que eu botei. Vamos acrescentando um pouco depois, né? A gente tira essa tampinha aqui de cima e vai acrescentando o aipim, tá? Ou a macaxeira. Então, eu vou bater aqui e vou tirar o som aqui, que é pra não atrapalhar vocês aí, né? O barulho. Pronto. Deixei bater bem aqui esses ovos, essa margarina, esse açúcar, esse leite, tá? Pra ficar bem batidinho, não ficar com aquele cheiro de ovo, né? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa tampinha aqui de cima, né? Do logificador. Essa miudinha aqui. E vou jogando aqui o aipim, tá? Vou batendo e jogando o aipim, a macaxeira. E tem outro nome que eu esqueci agora, tá bom? Vamos batendo aqui. Você vai jogando e o aipim vai dando uma pesadinha aí no lixificador, vai desligar. Pronto. Ingredientes batidos, tá? Fica assim bem líquido, tá? O celular descarregou aqui, pessoal. Vou de novo aqui, vou continuando aqui, ó. Bater mais um pouquinho. Pronto. Só pra dar uma mexidinha, tá? Do ponto que eu parei aqui, ó. Eu vou colocar o quê? O fogo ralado, tá? Aqui tem 100 gramas. Eu não vou usar isso tudo, não. Tá? Ó. Vou botar umas 40, né? Porque esse bolo é pequeno, né? Vou fazer um teste aqui, tá? Se quiser fazer um bolo maior, como já falei aí, dobra os ingredientes, né? As quantidades aí. Triplica, né? Três vezes, duas vezes. De acordo com o tamanho da sua forma, tá bom? Ó. Põe mais coco, né? Olha aí. É uma massa bem líquida, tá? Aquele bolo que não cresce. Ele não leva fermento. Tá bom? Depois o pessoal vai perguntar a ele. Você não usou fermento? Eu falei, não. Ele não leva fermento. Aqui é um bolo de aipim doce. Aquele bolo parecido pudim, né? Meio maçudinho, né? Então, olha aí. Ficou bem. Faltando dois dedinhos meus aqui, ó. Pra encher a forma, tá? Vou levar aqui no forno, tá? Que já tá pré-aquecido. Seu forno aí pré-aquecendo, tá bom? Uns dez minutinhos antes, tá? Vou levar ali uns 200 graus e vou ver quanto tempo que vai levar, tá? Deve levar em torno de uns 40, 50 minutos, pelo tamanho dele. Se for maior, leva em torno de uma hora, né? E você vai vendo aí. Quando ele tiver moreninho aqui por cima, é porque ele já está bom, tá? Vou colocar mais um pouquinho aqui, ó, por cima, tá? Só pra dar um charmezinho. Porque quando ele assar, ele vai ficar aqui aqueles pouquinho douradinho em cima, né? Tá bonito, né? Esse bolo, gente, dá pra vender. Dá pra fazer individual, né? De forminha assim, pequenininha, como eu já falei. Tipo marmitinha, redondinha, né? Tipo empadinha. E vende aí, ó. Dá pra pegar uma dinheirinha, tá bom? Vou levar ali no forno e já volto aí. Olha aqui, pessoal. Acabei de tirar o bolo do forno, ó. Tá muito quente, tá? Esse bolo, ele é igual aquele bolo de leite. Ele cresce, vem aqui até em cima aqui, ó. Depois ele dá uma murchadinha, tá? Ele é assim mesmo, tá? Você que for fazer aí, ó, não pense que seu bolo deu errado, não. Ele não leva fermento, tá? Ele tem que esperar esfriar um pouco, tá? Pra tirar aí da forma, porque, ó, ele fica meio coladinho assim. Meio colinha, né? Porque ele é aipina. Então, deixa esfriar ele bastante aí, tá? Pra depois você desenformar. Tá bom? Suco, refrigerante, qualquer coisa, né? Deixa eu esfriar um pouquinho aqui que eu vou mostrar pra vocês aí. Pessoal, já esfriou mais aqui, ó. Tá? Tá um pouquinho quente ainda. Mas eu vou virar ele aqui pra vocês verem, tá? Ele dá uma coladinha mesmo na forma, é normal. Espera ele soltar aí, ó. Vai soltando devagarinho que ele solta. Tá? Passa a paquinha em volta aí, ó. Tá? Porque ele cola, né? E sabe como é que é o aipim. Aipim é uma colinha, né? Aipim, mandioca, macaxeira, tá? O jeito que você chama aí no seu... Na sua cidade mesmo, ó. Olha aqui, ó. Dando pra ver direitinho aí. Ó. Uma delícia, gente, ó. Imagina esse aqui maior ainda. Hum. Hum. Vou tirar um pedacinho aqui, ó. Porque ele já tá molendinha, tá? Ó. Fica assim mesmo. Meio molhadinho. Quente. Tá? Eu quero gravar logo pra vocês verem. Vou pegar aqui, ó. Olha que delícia, ó. Hum. Esse aqui, ó. Com cafezinho, ó. Olha aqui, ó. Como que ele fica, ó. Molinho. Olha, gente. Hum. Que delícia, ó. Água na boca, né? Olha. Hum. 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 Muito bom. Faça aí que vocês vão gostar, tá? Ó. Mais uma provinha aqui, ó. Ele fica molinho assim, ó. Tá vendo? Mas quando ele esfriar, ele fica mais consistente, tá? Hum. Hum. Se inscreve no canal, ativa o sininho aí, tá bom? Quem comentar primeiro aí no vídeo, deixa aí, cheguei primeiro, que eu vou fixar o seu comentário aí no topo do vídeo, tá bom? Pra o pessoal te ajudar aí também no seu canal. Fica com Deus aí. Um beijo e até o próximo. Eu vou continuar comendo aqui. Hum. 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 Obrigado.